Fala aí galera, beleza? Sero Games aqui, trazendo mais vídeos pra vocês de jogo diferente, é óbvio. E galera, eu estou aqui trazendo esse joguinho aqui, que é inglês, né? E você sabe que em inglês não se fala o nome, mas tá ali o nome ali em cima, ó. É Legendary Wario, é alguma coisa assim, alguma coisa Legendary Wario. Ah, se vocês quiserem baixar esse jogo, o nome vai tá ali em cima, beleza? Então vamos lá aqui e começar. Como vocês podem ver aqui, eu jogo já esse jogo aqui por um tempinho, até que eu tô, já derrotei até dois chefões aqui. E eu tô naquela fase ali. Bem galera, esse jogo aqui é um jogo de evolução. É um jogo de batalha, que você batalha, mas também ganha dinheiro pra evoluir as coisas. Exemplo. É, aqui é meu boneco. Como vocês podem ver, aqui é meu personagem. Se eu apertar ali, se eu tiver cem de moeda, mil né, de moeda ali, e dar um upgrade. Aí ele vai trocar de capacete, trocar de armadura e trocar de espada. Antes ele começou todo ser armadura, com a espada mó fraqueira. Aí depois ele vai ficando assim e mais forte ainda. Eu recomendo vocês abaixarem esse jogo, pra vocês verem como ele é legal, viu? É muito bom, hein? Então, vamos aqui jogar, né, essa partida aqui, vamos ver se ganha. Vou usar isso daqui. Também esse sapatinho aqui. Vamos lá. E galera, os vídeos... Eu vou agora só gravar vídeo de jogo diferente essa semana. Porque eu tô com um probleminha aqui no Minecraft. Aí eu tenho que consertar, beleza? Aí, galera, eu vi o nosso canal e chegamos a 30 inscritos. Obrigado, gente. Eu agradeço muito a vocês. Eu sei que alguns se esforçaram pra enxergar essa marca. Eu peço muito obrigado. Vamos derrotar esse pedrão que já derrotamos. Aí. Pronto. Como vocês podem ver ali, perto do botão de bater, temos ali... Em cima, quer dizer, temos ali os meus poderes. Mas eu não vou usar por agora, porque ele tem alguém que eu tenho tempo. Nossa, vai, bate. Nossa, isso aí daqui. O bom que a espada atinge em área. Deixa eu bater nesses magos aqui, que eles são bem chatos. Pronto. Esses carinha aqui também são chatos. Pra caramba. Nossa, aquele gigante, não. Meu cachorro também aqui no meu lado. Nossa, velho. CPP, velho. Olha pra isso. Mano, velho. Muito complicado essa parte dos gigantes, velho. É complicado e chato. Eu vou aqui... Eu vou aqui lutar com o chefão. Vou lutar com esse daqui. Aqui eu ganho um presentinho. Vamos lá. Só aqui. Eu vou lutar com esse daqui. Vamos lá. Pronto. Fica um pouco complicado esse jogo. Tem esse arqueiro também aqui, que é chato pra caramba. Que também, enquanto os outros me batem, ele fica acertando. Mas o mais chato é esse daqui, esse pequenininho aí, que tá com essa faquinha. Nossa, velho. Esse gigante é chato. Eu acho que tem alguma pessoa que tá dando aquele gigante. Sério. Eu vou gastar mesmo mais de reza agora, que daqui a pouco vem o meu chefão. Eu vou guardar. Eu prefiro guardar. Nossa. Desviei rápido. Eu nem vou pegar essa vida. Aí, agora é luta com o boss. Nossa, olha ele aí, ó. Ele é um viking. Viking. Nossa. Sai. Vamos aqui. Agora é o meu primeiro poder. Meu primeiro poder é esse negócio aí de fogo. Agora é aqui. Pronto. E esse daí, enquanto... Se ele estiver bem embaixo da minha espada, aí dá para... Ele vai receber muito dano. Toma. 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 Nossa, mano. Tô quase deltando. Nossa, tá alguém recuperando a vida dele. Ganhei. E eu ganhei dinheiro. Que coisa boa. De se ver. Vitória. E chegamos ao level 30... 13, quer dizer, né? Então, vamos lá. Eu acho que eu vou jogar essa partida com esse boss aí. Com esse chefão aqui. Vamos lá tentar derrotar ele. Galera, se vocês quiserem, deixa nos comentários sugestões de jogos diferentes, beleza? Só se vocês fizerem um jogo muito legal. Um jogo muito bom que vocês jogam aí. Na sua casa. Aí você deixa nos comentários. Eu vejo o seu irmão. Eu instalo. E jogo. E gravo. Nossa, mano. Esse hackeiro é chato. Morreu? Não. Deixa daqui. Nossa. Vamos aqui. Nossa, me deixa. Nossa. Opa, é isso, mano. Os caras começam a combar, velho. Peraí que eu vou bater neles. Nossa, opa, é isso. Peraí. Toma. Não tem nem vida, mano, pra recuperar. Ai. Nossa, velho. O chefão já vai chegar. Eu vou ficar com isso daqui de vida, é. Peraí. Aí, recuperei uma vida e... Toma. Fica também esse mago aí recuperando a vida dos carinhas. O mago não morreu. Agora morreu. Quando o olhozinho da máscara dele apaga, que é difícil do meu. Agora é com o boss. Nossa, e eu tô com a vida vazia. O boss já é um... Uma espécie de unicórnio. Eu não sei o que é isso, mano. Parece uma citopé. Toma. Ô, mago chato. Toma. Opa, é isso. Vamos aqui. Vamos aqui. Vem cá, unicórnio. Aí. Agora é só bater. Deixa eu matar esse carinha aqui primeiro. Vai, droga. Aí. Valeu, cara. Por me dar vida. Cadê o unicórnio? Cadê o unicórnio? Ele tá aqui, ó. Toma. 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 Aí, droga. Aqui. Nossa, fica quieto, unicórnio. Ou sei lá que... Toma. Nossa. Vamos lá. Eu confio que eu vou matar esse cara. Ah, não vou, não. Nossa, cara. Nossa. Sai do veneno. Vai, vai, vai. Nossa. Nossa. Será que eu fiz pro lado errado? Ah, não, mano. Morri. Faltou um pouquinho. Pra vida dele morrer. Pra vida dele morrer. Pra ele morrer, né? Nossa, cara. Eu não vou mais em nenhuma batalha, né? Que o vídeo já tá longo. Só vou pegar esse... Olha. Dez gemas. Legal. Mas, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like. Compartilhe pros seus amigos. E se inscrevam no canal. Já chegamos até me ter inscrito. Mas quem não é inscrito, ó. Se inscreve aí, viu? Beleza? Falou. E se inscreve aí, viu? 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 A CIDADE NO BRASIL